Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Jesus Cristo Seguindo os passos, diálogos e sermões de Jesus através dos Evangelhos Estamos estudando o sistema de valores que Ele identificou Já falamos do valor que Jesus deu ao amor E vimos que Jesus amou o mundo, amando também cada um individualmente A Bíblia fala especificamente que Jesus amava Marta, Maria e o irmão delas, Lázaro Vimos também que Ele chegou, olhou nos olhos do jovem rico E antes de lhe dizer o que lhe faltava para ter a vida eterna Jesus o amou Já falamos do amor de Jesus pelos apóstolos E que os apóstolos, principalmente João Viveu sempre deslumbrando com o amor de Jesus Por ocasião da última ceia com os apóstolos Jesus disse que eles deveriam amar uns aos outros como Ele os amou Todos os apóstolos sabiam bem o que isso significava Porque Jesus os tinha amado a cada um especificamente E os desafiou a confessar o valor que Ele tinha dado ao amor Através do amor uns pelos outros No estudo de hoje falaremos sobre o valor que Jesus deu aos pecadores Jesus amava os pecadores Para embaçar o que estou dizendo Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 5 Vamos ler dos versículos 27 a 31 que diz Depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi Sentado na coletoria e disse-lhe Siga-me Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu Então Levi ofereceu um grande banquete para Jesus na sua casa Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção Queixaram-se aos discípulos e Jesus Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lisa respondeu Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento Muito bem, esse é o tipo de história que lemos nos Evangelhos Em todos os Evangelhos, mas principalmente nos sinópticos Mateus, Marcos e Lucas Observamos que Jesus tinha uma força e um dinamismo Sempre que se relacionava com alguém Já vimos que este dinamismo era o amor Jesus amou as pessoas E creio que todos podiam ver isso em seus olhos E na maneira como ele se expressava Jesus transmitia o seu amor de muitas formas E isso hipnotizava as pessoas Qual seria a sua reação se você pudesse olhar no rosto de Jesus E ver na sua expressão facial e nos seus olhos O amor dele por você? Quando estava na faculdade, prestava serviço de limpeza na escola Um dia entrei para limpar uma sala onde havia um professor Muito destacado na faculdade Conversando com um grupo de pessoas A reunião já tinha acabado E eu queria logo me ver livre daquele trabalho Estava todo equipado com balde, pano de chão, rodo Estava pronto para a faxina Aquele homem, um famoso líder evangélico Chamou-me, estendeu a mão para mim e disse Qual é o seu nome? Ele falou isso olhando nos meus olhos E por alguns momentos, apesar de ser apenas o moço da faxina Com o balde, o rodo e o pano de chão Me senti como se fosse a pessoa mais importante do mundo Por causa da maneira como aquele homem me olhou Perguntou qual era o meu nome E me valorizou Ele era um líder destacado dentro da igreja Imagino que fosse algo semelhante O que as pessoas sentiam quando Jesus se virava E se dirigia especificamente para elas Olhando em seus olhos com amor Isso marcava as pessoas E esse é o dinamismo que nos faz entender O relacionamento que Jesus tinha com as pessoas Existe uma dimensão do amor de Jesus que acho fascinante O amor de Jesus pelos pecadores Já falamos sobre o amor de Jesus pelos pecadores Em um dos nossos estudos Você está lembrado que falamos do círculo Que os pecadores e publicanos faziam ao redor de Jesus Depois que ele pregava Enquanto os líderes religiosos ficavam só observando de longe O que atraia tantos pecadores e publicanos a Jesus Creio que Jesus expressava de todas as formas Através das palavras Da sua linguagem corporal Dos seus olhos Ele expressava o dinamismo E a força do seu amor por eles Ele amava os pecadores E eles gostavam de ficar com ele Todo mundo tem essa necessidade de ser amado Jesus disse a mulher que foi pega em adultério Eu também não a condeno Agora vá e abandone a sua vida de pecado Imagino a expressão facial e a linguagem corporal de Jesus Os pecadores podiam ver no próprio Jesus Que ele não estava condenando nem julgando Todos viam que ele não era como os fariseus Que olhavam um publicano de cima para baixo E diziam Graças a Deus que eu não sou como certas pessoas Principalmente como aquele publicano ali Jesus não tinha nada disso Ele não era assim Lemos no terceiro capítulo de João Que Jesus não veio condenar o mundo E sim para que o mundo fosse salvo por meio dele Esse amor sem condenação de Jesus Era evidente pela maneira como ele olhava para os pecadores E também pelas suas ações e reações para com eles Nesta passagem de Lucas Jesus passa por um publicano Que tinha a reputação de ser desonesto De acordo com uma das traduções bíblicas Os publicanos arrecadavam impostos dos seus compatriotas judeus Para o Império Romano E geralmente ficavam com uma porcentagem daquilo que arrecadavam Mas este publicano em particular Devia estar maravilhado com o amor de Jesus por ele Por isso quando Jesus disse Siga-me O texto diz Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu Mas isso não é tudo A primeira coisa que Levi fez foi oferecer um grande banquete em sua casa E receberam Jesus como convidado de honra Muitos dos seus colegas publicanos e outros convidados estavam presentes Estes publicanos pertenciam a uma classe específica de pecadores Os outros convidados eram provavelmente pecadores de renome Porque os líderes religiosos se opuseram seriamente ao fato de Jesus estar comendo E de acordo com algumas versões da Bíblia Bebendo com pecadores tão renomados Eu uma vez me vi numa situação semelhante Era o início do meu ministério E fui convidado para ser o preletor Num jantar de negócios de uma cidade de veraneio Era um jantar que reunia os principais empresários do setor de hotelaria Muito bem Fui convidado para iniciar a reunião com uma oração Todos ficaram sabendo que eu era um pastor E depois do jantar, o anfitrião do evento começou a contar piadas sujas A cada piada que ele contava, todos olhavam para mim Para ver qual era a minha reação Sabe, foi uma situação muito constrangedora Eu era jovem e muito inseguro E realmente não sabia como reagir a tudo aquilo Comecei a me perguntar o que Jesus faria no meu lugar De acordo com textos bíblicos, como este que acabamos de ler Jesus também participou de jantares, como o que eu estava participando Que reuniam pecadores e publicanos Tenho certeza que naqueles jantares também tinha gente contando piadas sujas E falando imoralidades Mas parece que Jesus não era do tipo que jogava um balde de água fria Ao mesmo tempo, tem certeza que ele não se esborrachava de rir com as piadas que contavam Endossando tudo o que acontecia ali Mas mesmo assim, ele estava lá E eles amaram o fato de Jesus estar lá Bom, lá eu estava, sentado naquela reunião Imaginando como é que Jesus reagiria àquilo Foi então que me ocorreu um pensamento Creio que o Espírito Santo me deu uma resposta Ele os amou Ele amou os publicanos e pecadores E todos sabiam desse amor Eu estava na mesa E aliás, na mesma mesa que o prefeito da nossa cidade estava E ele já estava meio passado Já tinha bebido O prefeito tinha a fama de gostar de beber Por baixo daquele verniz de imoralidade Ele me pareceu uma pessoa muito triste A pergunta que me ocorreu foi Será que eu o amo? Será que no meu coração tem o amor de Cristo por ele? E será que ele sabe que eu o amo? Comecei a conversar com aquele homem Orando para que eu tivesse oportunidade de lhe transmitir o amor de Jesus Creio que o Espírito Santo fez isso Porque aquele homem visitou a minha igreja E desenvolvemos uma grande amizade Não posso dizer se ele se converteu ou não Dizem que não conseguimos salvar todos, né? Não conseguimos curar todos Não podemos curar todo mundo Mas podemos amar todo mundo Foi isso que Jesus fez Jesus amou os publicanos e pecadores E isso explica a afinidade que ele tinha com aquelas pessoas O amor de Jesus magnetizava as pessoas Deixe-me fazer uma pergunta para você Se você é um pecador Não consola o seu coração saber que o Cristo ressurreto ama você? Ele diria para você o mesmo que disse para aquela mulher pega em adultério Eu também não a condeno Agora vai, abandone a sua vida de pecado Jesus não veio ao mundo para condená-lo como pecador Ele veio para que você seja salvo e resgatado do pecado Porque as consequências do pecado não são boas Deixe-me fazer mais uma pergunta Se você já crê em Jesus E crê que o Cristo ressurreto vive em você E quer agir em você e através de você nesse mundo Como você se sente em relação aos pecadores? Se Jesus vive em você e através de você E ele amou os publicanos e pecadores E se relacionou com eles Para que pudesse transmitir-lhes o seu amor Será que os outros veem o amor dele através de você? Será que através do tipo de relacionamento que você tem com eles Eles reconhecem que o Cristo que vive em você E os ama de verdade É o mesmo que realmente está se manifestando ali através de você? Você tem algum amigo pecador? Você tem alguma amizade com pessoas reconhecidamente pecadoras? O que estou fazendo é desafiar você A confessar o valor que Jesus deu ao amor Principalmente o amor pelos pecadores Se o seu coração tem de tudo Menos amor pelo pecador Eu proponho que você reconsidere O seu relacionamento com Jesus Cristo E veja se ele realmente habita em você E tem a liberdade de ser o que é E quem ele quer ser para os pecadores Com quem você se relaciona Quer você seja um pecador ou um santo Você confessa o valor que Jesus Cristo deu ao amor Pelos pecadores? Para você que já crê em Jesus Você confessa o valor que Jesus deu aos pecadores Mantendo o relacionamento de amizades com pecadores E transmitindo-lhes o amor de Jesus Cristo por eles Isso é muito importante, hein? Porque Jesus valorizou os pecadores Demonstrou amor para com eles Nós já falamos do valor que Jesus deu ao amor E vimos que Jesus amou o mundo Amando também cada um individualmente Como é bonito a gente ver Jesus Olhando nos olhos daquele jovem rico E antes de dizer a ele o que faltava para ter a vida eterna Jesus o amou Ame você também os pecadores Aqueles que estão à sua volta E que precisam da salvação e do perdão Ficamos por aqui hoje Deus lhe abençoe Até o próximo programa Que lição importantíssima Obrigado, Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos e solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra A gente não pode aproveitar um k very cleaned econômago A gente não pode aproveitar um pratos São 10 a dia A gente não pode aproveitar um o trabalho